Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí gente, tudo bem com vocês? Quem falou é o curto, trazendo mais um vídeo. E mano, mais um episódio da nossa série aí de Virou o Sniper. A série que a gente pega um monte de armas aleatórias e transforma elas em sniper. O último vídeo eu fiz a Magnum Sniper, a 3.5. E mano, vocês curtiram muito aquele vídeo e vocês pediram muito pra eu trazer a pau. Então, lembrando que a regra dessa série é o seguinte, vocês vão comentar aí qual arma que vocês querem ver no próximo vídeo. E a arma mais curtida vai ser a que eu vou usar, beleza? Então a do vídeo passado foi a pau. E cara, tenta basear a sua escolha numa arma que tenha essas miras de sniper. Porque não vai adiantar nada vocês pedirem pra eu trazer um escudo sniper. Como é que eu vou fazer um escudo sniper, mano? Não tem jeito. Mas então a clássica eu vou usar é essa aqui, ó. Vou explicar pra vocês tudo que eu fiz aqui. Primeiro, botei esse laser pra mirar mais rápido. Botei a mira de sniper, obviamente. Tem que ser essa daqui porque é a que tem um zoom mais alto. É um zoom oito vezes. Botei esse estoque aqui pra mirar mais rápido também. Botei esse grip aqui pra mirar mais rápido. E também pra o sprint to fire mais rápido. Sprint to fire é quando você tá correndo, é o tempo entre você correr e você conseguir atirar. Então eu consigo atirar mais rápido depois da corrida. Isso aqui é muito bom. E por último, eu coloquei esse cano aqui, o maior cano que tem, ó. Pra aumentar a distância do dano. Porque como a gente vai jogar hardcore, eu quero que ela mate com um tiro na maior distância possível. Então essa é a clássica, quem quiser copiar tá aí. Botei um platinona nela. Eu ia jogar de damasco, mas eu não achei a damasco tão bonita. Igual a platina. Então bora meter uma platina aqui. E só vamos ver o que que acontece aí, beleza? Então bora. Ô louco, meu. Olha esse monstro na minha mão. Caralho, viado. Olha isso, mano do céu. Ô, tipo assim, só tem três caras no outro time. Então não sei se vai dar pra fazer nada de muito interessante. Mas a gente tenta, né? Vamos dar uns quickzão nervoso aqui. Vamos ver o que que dá. Uh! Toma! Uh! Mais, 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 mais. Mano, só tem três caras, velho. Não vai dar pra fazer nada aqui. Aê, ó. Agora entrou mais gente nessa bagaça. Tô caçando os caras aqui, não acho ninguém. Uh! Meio safado! Parece que houve um negócio ali. Não, não era nada, não. Tinha mais um safado aqui, mas não tem problema, não. Ô, ô, ô! Eu ia metralhar esse cara tão fudido. Mas morri na Claymore, infelizmente. Vou tentar não dar as caras demais aqui. Uh! Dá licença. Eu não sei por que que eu tô usando seringa, que é meio inútil no hardcore, né? Mas beleza. Nossa, eu queria muito matar aquele cara com jumpshot, velho. Aquele vagabundo tá lá até agora. Toma. Toma. Valeu, falou. Tem um safado aqui, ó. Fala, Chips! É, não sei se eu curti muito essa arma platina não, viu? Acho que a mira tira um pouco o brilho dela. Porque ela normal, ela tem um brilhozão foda na parte de cima. Mas essa mirinha aqui, não sei não, hein? Talvez teria sido melhor usar um... Damascão nela. Na próxima partida eu ponho. Uh! Nossa! Cara, as partidas de hardcore são muito estranhas. Tipo assim, os caras não andam normalmente não, sabe? É todo mundo meio escondido. Então é meio difícil você fazer alguma coisa da hora assim, sabe? A não ser que caia com um gringo. Aí gringo é massa. Os gringos andam, velho. É uma loucura. Toma safado. Olha isso. Meu Deus do céu. Nossa, olha a jogada da partida. Meu Deus! Você tá maluco, cara. Meu Deus, mano. Que isso? Me botaram na shipment, velho. Você é louco. Bora regaçar os caras aqui, viado. Caralho. Caralho, mano. É, eu achei que ia faltar a ação mesmo, jogando nos outros mapas, mas eu não esperava que caísse aqui, não. Vai acabar em, tipo, três segundos. Mano, o que que é isso, cara? Não dá pra spawnar, não. Já nasce morto. Olha aí! Mano do céu. Dá licença, vou pegar um canto aqui e vou ficar só clicando nos caras, ó. Só aumentando o cuí. Quick, né? Tua bundinha. Não deu conta, velho, de spawnar. Olha aí, o teammate me matou. teammate, sou do seu time, hein? Ai, cara aí. Quase que eu... Ai, agora virou o spawn. Agora que eu consigo chegar onde eu queria, o spawn vira, mano. Ô, delícia. Tô com cinco kills na jipe, hein? Mano, não consigo. Não consigo chegar perto dos caras, não. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Vou pegar pelo menos um... Meu Deus. Nem um quadzinho não saiu aqui, velho. Isso é louco, cara. Muita bagunça. No hardcore, então. Quase que eu matei o teammate. Dá licença. Dá licença. Mais aqui, mais aqui, mais aqui. Spawna aqui! Spawna alguém aqui, mano. Cadê os caras? Que isso, mano? O carrinho do demônio ali, velho. Ah, não. Agora acabou. Agora já era. Agora finaliza a partida. Mano, que viagem é essa, velho? Vou ter que jogar outra partida, porque essa aqui nem valeu, não. Esse aqui não contou, não. Você tá louco. Olha lá. Esse carrinho não para. Carrinho não para. Acabou. Foi um minuto de partida. Bora outra. Cara, tentei fugir desse mapa aqui, mas... Não tem outra sala. Felizmente, o hardcore, ele tem pouquíssima gente jogando. Não sei por que. É um modo mó massa. Mas... Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Pelo menos como é domination, acho que as pessoas vão andar mais pelo mapa. Eu espero, pelo menos, né? Porque TDM, cara, cê é louco. É uma merda. Uma merda, merda. Olha esse cara aqui, mano. Ai, essa valeu, viu? Essa valeu demais. Nossa, safado. Tomou um hitmark, mano. Beleza. Faleceu ali. Tá tranqüência. Vai ter um vagabundo camperando aqui, ó. Trouxa. E tem um outro lá no infinito e além. Ih! Tá achando o quê, mano? Mais um. Mais um. Cadê o quarto? Cadê o quarto? Ai, merda! Seguinte. Vai ter um cara ali atrás daquele negócio ali. Dois. Mais, 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 mais. Nossa, que bosta! Toma! Toma! Noscoopizão mesmo. Mais um, mais um, mais um. Ai, caralho! Isso! Nossa senhora! Faivão mesmo! Faivão times two! Cadê o resto dos caras? Espana! Mata todo mundo! Meu Deus do céu! Mano! Cara, isso valeu. Isso valeu, viu? Isso aqui valeu meu vídeo. Pegamos um faivãozinho times two e uma caralhada de coisa depois. Eu nem sei o que foi isso, velho. Vou soltar esse vetorzinho aqui na galera da A. Toma! Ih, faleci, mano. Olha o louco aqui, mano, na minha frente. Vem, safado. Olha esse cara, mano. Dá licença. Dá licença. Olha lá. Fala, seu safado. Mais um. Mais um, pelo amor de Deus. Onde esse cara tava, velho? Galera, é o seguinte. Vai tá todo mundo ali, ó. Inclusive. Nossa, que bala, mano. Meu Deus do céu. Cadê? Tinha mais um cara lá? Nossa, só vem. Não! Morreu em uma mina, velho. Cara, que delicinha de arma, velho. Isso aqui tá muito bom. Agora eu errei muito tiro. Vai tá uma delícia isso aqui, cara. Vai ter gente aqui em cima, ó. Vagabundinho. Quer ver? Ou não, né? Ou eu estava equivocado. É. Chega. Venha. Vou sair no rush aqui, mano. Matou dois? Ah, não. Foi só um. É isso aí. Nossa senhora, gente do céu. Partidona. Partidona. Dá um like nesse vídeo. Comenta a próxima arma que vocês querem ver. Como sniper aqui. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Nossa senhora, olha isso. Nossa senhora, mano. Nossa senhora.